Caralho, olha aí mano, olha aí ó, os tiros, caralho mancho Não é? Que colete é esse mancho? E aí mancho, ele não tá perdendo life não, ó Mancho, que porra é essa? Ele não tá perdendo life não, mancho O cara não tá perdendo life Derruba, filhão Atira no piloto Caralho, mancho, como é que é isso? Passa não, vizinho Caralho, mancho, o cara não perde dano, mano O que que tá acontecendo, hein, filhão? Tu botou algum cheat aí, não foi? Olha aí, mancho Cara, ele tá perdendo a relação que o carro tá atropelando ele, mancho, ó, tá regenerando, ó, o life Vixe Vai atirando, vai atirando, atira nos carros que ele passa por cima, vai Caralho, vai, vai Maravilhou Meu amigo Essa eu vou gravar, porque O jato ainda tá ia didina na galera Tchau.